Olá, meu povo bonito! E aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou Nadia Araújo e aqui, neste espaço virtual, nós falamos, na maioria aqui dos vídeos, sobre relacionamento virtual entre a maioria brasileira e os boi, magia das Arábias e afins. Pra quem já me conhece, estamos aí de novo, estamos aqui de novo e vamos para o nosso Contando Sua História, que é o quadro onde meninos e meninas enviam seus relatos de amor com os boys e as girls, magia das Arábias. E se você tem alguma história com algum boy, com alguma girl, magia das Arábias, manda pra cá teu relato. Não se preocupe que sua identidade, como sempre, será preservada. Bota lá no teu texto que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. Bota nas tuas redes sociais, porque é preciso, necessito confirmar que você não é um fake. E, que mais, minha gente? E é isso, né? Bom, agradeço, como sempre, quem está me seguindo no Instagram, muitíssimo obrigada. Quem não segue, vai lá, faz a pessoa feliz. Uma obrigada também, sim, eu vou agradecer sempre, em todo o vídeo, pra vocês. Meu cabelo tá caindo, minha gente. Agradeço a vocês que eu estou aqui, em todo o santo vídeo, todo o dia. Muito obrigada pela presença. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, vocês estão aqui, né? Então, muito agradecida sempre. Ei, vamos lá, vamos lá pra história de hoje. Bota o chá de cabomila aí. Tá com chá. Talvez não precisaremos em grandes quantidades, mas bota lá. Bota. Tá, mas vamos embora, sem mais demoras. Maria fala o seguinte, autorizo a publicação da minha história no canal e eu estou ciente que não poderá ser retirada uma vez publicada. Bom dia, Nadine. É a primeira vez que eu escrevo a um youtuber e escolhi você pela sua simpatia contagiosa. Maria, te agradeço de coração, tá? Pela disponibilidade, pela confiança, por todo o tempo que tu disponibilizou pra digitar aqui tua história, tá? Muitíssimo obrigada mesmo. Ela diz, meu nome é Maria, moro na Europa desde o ano de 92, mas sou nordestina da gema, nascida numa região do tal estado, melhor definida onde o cão perdeu as botas, mas deve ser longe, viu? Sertão a mais de 400 quilômetros da capital. Casada com um europeu, temos uma filha adorada de 23 anos. Pois bem, o início aqui não foi nada fácil. Muita solidão e problemas de adaptação e a sogra, que não me aceitou, me humilhava e não havia nenhum tipo de apoio do meu marido. Isso fez com que eu me sentisse perdida, carente e até mesmo criei mágoa dele por não me sentir protegida, apoiada. Começamos a nos afastar. Minha gente, eu vou logo dar uma pausa aqui nessa questão do preconceito que a mulher brasileira sofre, tá? Fora aqui do Brasil. E no caso dela aqui, na Europa. Eu conheço algumas pessoas que moram em alguns países lá da Europa e o relato é o mesmo, tá? Tem uma amiga minha que mora lá na Europa, é uma pá de anos. E ela... Mas muitos anos, minha gente. Bota aí, acho que um pá de mais de 20 anos que ela mora lá. E ela é casada com um europeu, já tem um filho lá e tal. Mas ela já comentou comigo que sente na pele o preconceito em relação à mulher brasileira. Porque infelizmente, a nossa fama lá fora não é aquela fama de, ah, mulher brasileira, né, Akenaton? Quem não conhece, prazer, tá? Essa aqui é a Akenaton, meu companheiro aqui de histórias. A mulher lá fora não é conhecida por ser muito inteligente, a mulher brasileira. Por ser muito inteligente, por ser a mais bonita. A mulher brasileira lá fora não é conhecida por ser a mulher que ocupa os mais cargos, os mais altos cargos no mercado de trabalho. Não, minha gente. Nossa fama lá fora é uma derrota. É mal-assombrada. E essa amiga minha já comentou comigo uma vez que, em certas ocasiões, ela, que ela tinha que comunicar com os nativos, ela falava com o sotaque do país que ela estava pra que ela não fosse reconhecida como brasileira. Nesse nível aí, tá? Porque em outras ocasiões, ela foi reconhecida como brasileira e, unicamente pelo fato de ser brasileira, ela foi julgada, tá? Então, isso aqui que Maria tá falando não é invenção da cabeça dela, não. O preconceito existe, tá? Não é fácil a mulherada brasileira se virar fora daqui, tá? Quem mora fora aí, comenta aqui, bota lá nos comentários a experiência que vocês tiveram fora do Brasil pra gente ver, né, como é que funciona com outras pessoas também. Prosseguindo aqui. Ele, o europeu com quem Maria casou, é o clássico cara super estressado no trabalho. Nunca me levou a lugares brasileiros, não gosta de nenhuma balada, enfim. Me adaptei à vida dele, mas sempre senti um enorme vazio. Minha gente, aí vem alguns comentários que eu quero fazer aqui. Primeira coisa, quando você está namorando com alguém, é necessário que a pessoa observe o estilo de vida do outro, a personalidade do outro. Por exemplo, eu sou a pessoa que eu tenho pavor, mas é pavor a ambientes com muita gente, com muito barulho, com muita agonia. Eu fico doidinha, mas doidinha. Eu sou aquela pessoa que gosta de lugares mais calmos, mais quietos. Eu não sou a pessoa do barulho, sabe? Não sou. Aí vocês já imaginaram se eu me caso com uma pessoa que gosta de festança, de muita gente dentro de casa, de muita zoada, de muita bebedeira. Vai dar certo isso? Não vai. Ou então, eu adoro, mas adoro no nível, assim, no nível, sabe? Museus. Eu sou a louca do museu. Me solte dentro de um museu. Bota a comida por baixo da porta, que eu vivo lá, minha gente. Não precisa mais de nada. Um prato tem comida por baixo da porta, água também. E pronto, eu vivo lá. Dia desses, eu fui sozinha. Peguei o carro, me mandei para o museu que tem lá em Recife. Vou deixar umas fotos aqui. Meu Deus, que lugar encantador. Instituto Ricardo Brenan, lá em Recife. Eu fui sozinha. E pensa numa pessoa feliz da vida. Olhei cada coisinha do museu. Passei a tarde toda lá. O tempo passou quando eu nem vi. Aí, já imaginou se eu sou a pessoa... Eu sou desse jeito. Aí, me caso com uma criatura que gosta de passear em shopping. Vai dar certo? Não vai. Então, assim, fica um exemplo aqui de Maria. Maria é uma mulher que gosta de balada. Aí, Maria casa com um cara que não gosta de balada. Aí, vai ser complicado por dois. Porque nenhum cara vai se interessar em ir para as baladas de Maria. E nem Maria vai se interessar em ficar em casa fazendo a programação dele. E aí, vai viver... Vai ficar em simpasse. É complicado, minha gente. É complicado. E outra coisa também que ela fala aqui. Eu me adaptei à vida dele, mas sempre senti um enorme vazio. Sabe o que eu fico pensando? Que o ser humano está sempre buscando a felicidade do lado de fora. Os solteiros. Ai! Quando eu casar, eu vou ser tão feliz. Porque casamento... Ai, meu Deus, casamento. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí, tu casa e acontece como aconteceu com Maria aqui. Idealiza a felicidade no casamento. Casou. Não foi feliz. E ela está aqui. Ela fala no presente. Sempre. Sentiu um enorme vazio. Sempre. Tá? Ela projetou a felicidade em um casamento e ela não achou. Aí, falando de forma geral. Aí, a pessoa pensa assim. Ai, quando eu tiver um filho, eu vou me sentir realizada. Porque ser mãe é uma coisa assim que vem do outro planeta. Quando eu for mãe, eu vou me sentir realizada. Aí, o padre pensa assim, né? Tá. Tem aquele grupo das mulheres que foram mães, que são felizes e realizadas têm. Mas, por outro lado, aí tem aquele grupo daquelas mães que está perdendo os cabelos com os filhos. Problemático. Problemático. Sabe? Dia desse. Meu Deus. Eu digo, Senhor. Meu Deus. Encontrei uma conhecida que eu não tinha visto há tempo. E aí, a última vez que eu havia, a filha dela estava bebezinha. Bebezinha, bebezinha. Recém-nascida. E quando eu encontrei agora, a menininha estava com, sei lá, uns 5, 6 anos. Já grandinha. Aí, eu me espantei, né? Poxa, como a menina cresceu e tal. Ela, é, então. O tempo passa muito rápido. Ah, minha filha. Mas, se eu pudesse, eu jogava dentro do liquidificador. Ou passava e botava pra dentro. Eu fiquei chocada em 220 volts. Eu digo, minha gente, essa aí nem se arrependeu de ter tido filho, né? Queria passar a menina no liquidificador e passar pra dentro. Assim, né? Projetou a felicidade no filho. O filho veio. E aí, outra. Tem outros casos ainda. As mães que chegam a uma certidade mais avançada. E aí, né? Tu acha assim, ah, eu vou ter um filho porque eu vou... Ah, eu sei que eu já tô fugindo do assunto, né? Aqui. Mas, enfim. Vamos conversar. Ah, eu quero ter um filho porque um filho vai ser minha felicidade. Eu vou ter uma companhia pra sempre, não sei o que e tal. Aí, esses filhos crescem. Esses filhos vão fazer a vida deles, né? Se tiver a sorte de crescerem e fazer a vida deles, mas de vez por outra ficar... E dá uma olhadinha nos pais e ainda vai lá. Mas muitos acontecem o quê? Esquece dos pais. Jogam os pais no asilo. Joga. Só joga. Né? Aí, pensa assim, ah, eu vou... Olha, quando eu tiver o emprego dos sonhos, quando eu tiver aquele salário, sabe? Aquele salário, eu vou ser feliz. Aí, tem tanta gente que tem o emprego dos sonhos, tem a profissão dos sonhos e tá lá infeliz. Um dia desse, eu tive contato com uma pessoa que essa pessoa trabalha na área da educação. Aliás, na área de saúde. A pessoa é médica. E eu acho tão lindo, sabe? Quem tem essa capacidade pra ser um médico. Porque eu acho uma profissão tão bonita. E aí, a pessoa fez, poxa, eu tô nessa profissão aqui. Eu cheguei assim, sabe? Eu tenho uma vida financeira boa. Eu tô num lugar bom. Eu tô num status bom. Mas eu não sou feliz. Aí, qual é a conclusão que a gente chega, minha gente? Que a felicidade não tá fora. A felicidade não tá em casamento. A felicidade não tá no emprego bom. A felicidade não tá em procedimentos cirúrgicos pra deixar a gente bonita. Não! A felicidade tem que tá aqui dentro. Eu tenho que ser feliz, casada ou solteira. Com muito dinheiro ou contando troco. Com filhos ou sem filhos. Bonita ou prejudicadinha da afeição. Né? Então, fica essa reflexão também aí, tá? Voltando cá pra história de Maria. Assim sendo, comecei a sair algumas vezes para baladas. Com amigas. E lá, eu conheci um grupo de egípcios. Simpáticos, jovens, bonitos. Dois deles namoravam minhas amigas. Nos adicionamos no Facebook. E um dia, comentei num post de um deles. E logo, um rapaz lindo. O primo do moço que me pediu amizade. Aceitei. E logo iniciou a conversa pelo Messenger. Que durou dois meses antes de nos encontrarmos pessoalmente. Eu vou dar outra pausa aqui. Eu super entendo, tá? Essa questão de Maria. Que tava lá num casamento difícil. Estava em outro país. Passando por questões de preconceito cultural. A sogra não a aceitava. O marido não a apoiava. Ela não conta como ela foi parar na Europa. Ela não conta os detalhes. Mas enfim. O fato é que ela estava fora do Brasil. Passando por essas questões de preconceito cultural. E a pessoa que deveria dar o apoio a ela não deu. Que era o marido dela. Além de que o marido dela tinha um tipo de comportamento. Que era totalmente diferente do dela. Ela gostava de balada. Ele não gostava. Enfim. Mas minha gente. Vocês também. Curar essa carência. E um triângulo amoroso. Não vai resolver o negócio não. Não vai. Não vai. Eu não tô dizendo que é justificado. A traição. A traição é traição e ponto final. Certo? Não dá. É traição e acabou. Mas assim. Tentem. Tentem. Tentem o máximo possível. Evitar. Sabe? Evitem essa coisa de. Ai meu casamento tá uma BOSTA. Ai eu vou. Eu vou para as redes sociais. Eu vou. Sei lá. Eu vou. Conversar com alguém. Vou procurar alguém. Alguém que me valorize. Alguém que me veja. Que me dê atenção. Que é meu marido. Que minha mulher não dá. Não minha gente. Não. Pega essa energia. Que vocês. É. Disponibilizam. Para entrar no triângulo amoroso. Pega essa energia. E vai. Tentar refazer o casamento. Senta com o boy. Senta com a girl. E fala assim. Xuxuzinho da minha vida. Vamos conversar. O casamento. Tá meio mal assombrado. A gente pode fazer o que? Para melhorar isso aqui. Vamos conversar. Pelo amor da santa. Ai se depois. Que vocês tiverem feito isso. Que vocês tiverem dado uma chance para o cara. Dado uma chance para a mulher. E o outro lá. Não fez a parte deles. Ai tudo bem. Fiz. Chuto o pó na barraca. Pede a separação. Pede o divórcio. E ai. Depois disso. Ai vocês me arrumam. Relacionamento com outra pessoa. Mas evitem esses triângulos amorosos. Porque isso não é bom para ninguém. Tá? Não é bom para a vítima. Não é bom para o vilão. Não é bom para ninguém. Ninguém sai ganhando nisso aí. Prosseguindo aqui. Na verdade. Eu pensei que ele fosse mais velho. Pelo menos 30 anos. Não que isso seja menos grave pelo que fiz. Pelo menos ela reconhece que ela fez umas coisinhas erradas. Né? Menos mal. Enfim. Nos encontramos. Conversamos o dia todo. Andando pelo centro. Da capital lá. Europeia onde ela mora. Almoçamos juntos. Tomamos café. E improvisadamente. Eu. Ela lá. Dei um selinho nele. Daí começou um romance louco. E impossível. 20 anos a mais do que ele. Pois é. Maria tinha 20 anos a mais do que o cara. O cara tinha a idade de ser filho de Maria. Mas eu preciso parar para comentar outro negócio aqui. Ela me mandou uma foto dela. Uma foto dele. Minha gente. Tu olha assim a foto. Parece que ele é que é o mais velho do que ela. Maria é linda. Maria é linda. Sabe aquela mulher que tu olha assim e tu fala. Poxa, eu queria. Queria muito. Chega na idade dela assim. Porque a bicha é bonita. Tá? Mesmo que ela seja 20 anos mais velha do que ele. Não parece. Tá? Não parece. Ela é muito. Mas muito bonita. Não parece a idade que tem. Não que ter a idade dela seja problema. Tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Tá? Me entendam. Certo? Todo mundo vai envelhecer, minha gente. Certo? Então, por favor. Sempre brota um aqui que não entenda o que eu falo. Eu não tenho preconceito de idade. Até porque, minha gente. Euzinha aqui estou caminhando para os 40. Tá? Então, eu não sou de uma novinha, não. Certo? E esse é o destino da humanidade. Tá bom? Não tenho preconceito nenhum com a idade. Volta pra cá. Eu simplesmente perdi a noção de tudo. Do ridículo, diz ela aqui. Eram vários anos que eu não fazia SEXO com meu marido. Mas isso não justificava pelo que fiz. Tomei coragem. Fui embora de casa. Levei comigo minha filha. Que na época tinha 17 anos. Pelo menos, minha gente, no caso dela aqui, né? Embora que ela começou o relacionamento com o boi egípcio ainda estando casada. Ela consciente que esse relacionamento com o boi egípcio era uma roubada. Mas, contudo, porém, no entanto, quando ela se encantou com o cara, ela foi lá e saiu de casa. Ela não ficou enganando o marido. Não sei até que ponto isso dá uma aliviada no contexto em geral. Mas, mas, prosseguimos. No final de semana, ela, a filha, estava com o pai. E eu podia curtir meu boi. Magia das Arábias. Aí, pega a caneta pra fazer as anotações, tá? Das qualidades do boi. A magia acabou rápido e, por sorte, que ele decidiu ir embora daqui. Visto que era clandestino e já havia acumulado várias cartas de expulsão. Aqui, eles só expulsam efetivamente se a pessoa cometer um crime. Aí, eu já fico criando cenário aqui no meu juízo. Sabe? O cara, né? Lá do Egito. Daqui a pouco, ela vai falar qual que era a realidade dele no Egito. E o cara estava lá na Europa, clandestino. Então, tu já tira mais ou menos, né? Mais ou menos daí, a realidade desse cara, né? Tu já tira daí a realidade. É, dá um gole no chá de cabomila aí. Deu? Pois bem. Três meses depois, lá fui eu, desesperada por revê-lo. É, minha gente, Maria foi-se embora para o Egito. Maria arrumou as malas e pegou o beco para o Egito. Uma região longe do Cairo. Um vilarejo pequeno, cheio de poeira, jumentos, cabras. Aí, ela fala aqui, nada contra. Visto que parece muito com o interior onde nasci. Exceto a enorme indiferença cultural. Me senti tão observada que decidi usar o véu. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu preciso falar um negócio aqui. Minha gente, vou até subir a manga da blusa. Minha gente, lá vai Nadir para o Cairo. 2007. Fevereiro, para ser mais exata. Quem é novo aqui, a pessoa que eu vos falo, em 2006, conheci um egípcio pelo qual loucamente me apaixonei. Em um ano de conversa virtual, Nadir estava, Nadir sou eu, tá? Estava de malas arrumadas lá no aeroporto internacional dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Indo para o Egito casar, tá? 2007. Lá estava Nadir, minha gente, no Egito. Lá no Egito, o boy que eu casei, ele morava no Cairo, tá? Central mesmo do Cairo. Eu acho que de onde ele morava, para o Museu do Cairo, sei lá, acho que dava uns 20 minutos de cá. Era por ali, tudo naquela redondezinha ali, tá? Era um bairro populoso. Não era rico não, tá? Mas, enfim, era no centro, tá? Era no centrão, tava perto ali de tudo. Era um bairro meio mal assombrado, né? Eu já contei por aqui, vou deixar em enquanto aqui. Era um bairro mal assombrado, assim, mas era no centrão, que é movimento, tal. 5, 10 minutos de carro, tu já tava em locais mais bonitos. Só que ele tinha um apartamento dele, tá? Aí, quando a gente fala em apartamento, pode vir aquela ideia assim, a nível... Não. Era apartamento porque era assim, era um prédio de 3 andares, mas não era apartamento, não, tá? Normal. E aí, Belo Dia, ele fala assim, detalhe, esse apartamento que ele tinha, não foi que ele teve do bolso dele, porque ele não tinha condições para isso, tá? O pai dele, né? Tinha deixado, assim, que o pai dele era falecido. O pai dele tinha deixado... O pai dele era um cara bem trabalhador, bem de pensar nos filhos. E aí, o pai dele tinha construído esse apartamento. E o apartamento tinha 3 andares, né? Tinha o térreo. O primeiro andar seria da mãe. O segundo andar seria dele. E o terceiro andar seria da irmã dele. E o apartamento estava em fase de construção. Tava todo construído, mas, tipo, faltava cerâmica, parede... Não é? Pintar coisa lá, parede... Os detalhes. Mas o grosso tava feio. E aí, era lá que eu iria morar. Aí, ele fez assim, ó... Vamos lá no tal canto. Esqueci o nome do local agora. Pra gente conhecê-lo, a gente vai morar. Vamos? Minha gente, primeiro que eu já fui ficando mal assombrada, porque foi saindo do centro, sabe? Foi pegando muito, assim, área rural. Área afastada, assim. Olha que eu moro... Eu aqui, aqui no Brasil, eu moro no estado interior. Eu não moro em capital, não. Mas nem no meu interiorzinho aqui, eu vi um negócio tão mal assombrado. O negócio foi se afastando, se afastando. Digo, minha gente, cadê? Não chega nesse lugar, não. E aí, depois de uma hora de carro... Uma hora, minha gente. Eu já tava desesperado, porque foi uma hora andando, sabe? Num lugar meio assim. Aí, chega no bairro. O bairro era enorme. Eu acho que o bairro era do tamanho da minha cidade. O bairro era grande. Só que era um bairro novo. Tá? Isso lá em 2006, certo? Era um bairro novo. Então, todo o bairro não era calçado, tá? Era no barro. E aí, eu já fiquei imaginando... Senhor! O meu cabelo vai ficar aqui uma pedra, senhor. Porque era barro, minha gente. Sabe o que é barro? B-A-R-R-O? Pronto. Aí, outra coisa. Era umas ruazinhas estreitas, sabe? Todas as ruas eram de apartamentozinhos pequenininhos assim, de três andares. Mas era muito estreitinho o negócio. Aquelas ruas... Eu vou ver se eu acho uma foto, tá? E boto aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. E aí, minha gente... Era aquela coisa assim, sabe? E eu ficava me imaginando ali... E eu já tava com uma depressão prévia. Certo? Talvez você escuta algum barulho de fundo aqui. É porque estamos em época política. Então, de vez em quando, passam os carros aqui fora com o malzoado. Enfim, prossigamos na paz de Jesus. Minha gente, eu olhava pra aquele cenário, sabe? Aí ela falou aqui nas cabras. E aí, de vez em quando, eu olhava assim. Tinha umas cabrinhas passando. Tinha umas vaquinhas passando. Sabe? Tinha uns amontoados de lixo aqui. Uns amontoados de lixo ali. E eu já me via, assim, tendo uns surtando. Sabe? Então, assim, quando ela fala isso aqui, eu entendo porque... Era... Era essa a realidade que eu ia ter se eu fosse morar lá. É planto o negócio, mas, gente... É planto. Prossigamos aqui. Estive por lá nove dias, na casa dele, com a família. Mas, óbvio que era com uma amiga dele. A minha amiga era casada com o irmão dele. Com o qual fui ao Egito, visto que ia visitar a família. Por isso, foi fácil. Ele falou para a família que eu ajudei muito na Europa. Portanto, me receberam muito bem. Para conseguirmos um pouco de intimidade, tivemos que ir a Alexandria. Com a desculpa de me fazer conhecer a cidade. Uma viagem de três horas, com metade do percurso num tuk-tuk. Este carro aqui. E o resto, numa minivan lotada de egípcios. E eu lá, caladinha de véu, galaveia. Esta aqui é galaveia. E morta de medo de sermos parados pela polícia. E que eu o levasse. Ele não havia prestado o serviço militar. E corria o risco que se o pegasse, levaria um preso. Minha filha. Deixa eu dar outra pausa aqui. Minha gente, do cara para a Alexandria. É chão, filho. A Alexandria foi onde eu passei minha lua de mel. Vai lá nessa playlist aqui. Dá uma olhada lá. Na minha lua de mel em três. Em três não. Em cinco. Vai lá. Minha gente, do cara para a Alexandria. A gente foi de carro. É, o Egípcio tinha um carro. Ele era meio pobrezinho, mas tinha um carrinho. Minha gente, de carro. Já foi um sufoco. Porque nunca mais que chegava, não. Porque é longe. É longe. Minha gente. Como é que a pessoa faz uma viagem? De três horas de viagem. Metade de um tuk-tuk. Aquilo não é confortável nem aqui, nem na China. E metade de uma van pública. Meu Deus do céu. Jesus. Maria, minha filha. Coragem, viu? Coragem. E outra coisa. Sobre isso que ela fala aqui. Do medo da polícia parar. Isso aqui é a realidade mais real, oficial que existe. Aconteceu comigo. Tá? Lá vai eu, linda. Lá para as pirâmides. Lá passear pelas pirâmides. Com o ex-marido egípcio. Quando a gente estava lá, né? Ele lá no carro. Do nada. O guardinha lá. Dá a mão. E ele. Parou. Começaram a falar em árabe. Na minha cabeça. Eu achei o que? Ah. Né? A gente já imagina o que? Ah. Igual a polícia federal daqui. Daqui de Pernambuco, Brasil. Para. Para ver se a pessoa está com documento em Deus e tal. Ah. Ele falando em árabe. Eu não entendi nada. Aí chega o egípcio. E fala assim. Me dá o contrato de casamento. Porque sim, minha gente. Para onde eu ia. Se eu fosse a padaria comprar um pão. Eu tinha que estar com o contrato de casamento. Tá? Desse jeito. E aí eu fiquei com aquela cara assim. O contrato de casamento? Para quê? Me dá o contrato de casamento? Não faz pergunta, não. Aí a pessoa já começa a estraçar daí, né? Mas tudo bem. Eu respirei fundo. Contei até 10. Peguei o contrato de casamento que estava comigo. E entreguei para ele. E ele mostrou para o guarda lá. Para o policial. E eu estou aqui do lado. Sem entender nada. Querendo associar o guarda. A polícia ter parado o carro. E ter pedido o contrato de casamento. Eu digo. Minha gente. Desde quando? Para dirigir tem que ter contrato de casamento. Beleza. Quando o guarda. O policial lá. Devolver o documento. Aí eu perguntei. Dá para me dizer agora? Porque o policial pediu o contrato de casamento? Isso eu já estava com a paciência em Nárnia. É porque aqui mulher e homem não pode estar andando assim. Sozinhos não. Eu tenho que comprovar que tu é minha esposa. Ah, agora lascou. Como é que é o negócio? É. Eu tenho que comprovar que nós somos casados. Para nós estarmos aqui andando sozinhos. Não sei se continua assim. Mas em 2007 era assim que a banda tocava. Tá? Quem mora no Egito aí. Confirma se a banda toca assim ainda. Ou se mudar o repertório. Então. Maria, minha filha. Você foi corajosa. Viu? Porque fazer uma viagem dessa aqui. Né? No povô mesmo. Maria foi de transporte público. Minha gente. E é óbvio que mesmo que ela tivesse com a galaveia. Tivesse com o lenço. Com tudo. Mas dava para ver que Maria era estrangeira. É óbvio. Aí vai que me brota um policial lá. E vê Maria sozinha com o Mohamed Arma das Arábias. E pede. Cadê o contrato de casamento? Casamento? Que casamento? Mas ia dar certinho para Maria. Mas certinho. E por boi é pior ainda. Prosseguindo aqui. Enfim. Terminou essa aventura. Mas quando dei um púdico beijo na sua face. Na despedida. Já havia as ideias claras. Acabara ali para sempre. Voltei para casa. Confusa. Era abril de 2017. Em dezembro. Conversei com meu marido. Sobre a possibilidade de tentar reatar o casamento. Ele sempre me pedia. Pedi mil desculpas a ele. Como ele e a mim pelas falhas. Você já. Deixa eu fazer outra pausa aqui. Eu estou parando demais hoje. Vocês já pararam para perceber. Que na maioria dos casos. O que acontece. O casal está lá. O casamento está no BOSTA. Está tudo ruim. Aí um ou outro. Decide chutar o bolo na barraca e ir embora. Aí no instante. A parte que ficou. Se arrepende. Pede para voltar. E aí meu Deus. E se você não respirar. Se você não soprar. Eu não respiro. No instante valoriza. Já pararam para perceber isso? Pois é. Recomeçamos devagar. Em janeiro. Aprendemos a dialogar. A ser sinceros e companheiros. Ele continua não gostando das baladas brasileiras. Mas não se importa que eu vá alguma vez. É Maria. Porque não faz parte da personalidade dele. Ele não vai gostar de balada nunca. É a mesma coisa. Eu não vou gostar de ambientes cheios nunca. Porque não faz parte da minha personalidade. Por exemplo. Balada. Meu Deus do céu. Só em falar balada. Eu já fico me tremendo aqui. Porque eu fico. Me falta o ar minha gente. Só imaginar. Aquela agonia. Aquela zoada. Aquele monte de gente. Me falta o ar. Eu nunca vou gostar de balada. Porque não faz parte da minha personalidade. Então ele. Ele nunca vai gostar. É a personalidade dele. E que bom. Que ele ainda te deixa ir. Né? Porque tem aqueles que nem gostam. Nem deixa outra pessoa ir. Né? Então que bom. Que ele te deixa ir. Pelo menos. Agradeço a Deus. Pela possibilidade. De ter tratado. Meu casamento. Entendi onde errei. E ele também se esforça. Para ser menos urso. E assim vamos. A moral. É sempre a mesma. Carência. Pensem bem mulheres. Eu tive a oportunidade. Mas poderia ter me dado muito mal. Nessa aventura. Das mil e uma noites. Das arábias. É. E é isso aí minha gente. Ela finaliza por aqui. Bom. Ela manda a foto dela. A foto do boy. Mais uma vez. Preciso falar. Que Maria é muito bonita. Tá? Não parece. Que ela é 20 anos mais velha do que o boy. Bom. Mas que bom. Que bom. Que no caso dela. Apesar de todos os pesares. Ela conseguiu. É. Lidar. Né? Conseguiu voltar ao casamento. Refazer o relacionamento dela com o marido. Que bom. E graças a Deus. Que a vida dela. Voltou. Talvez ela continue. Né? Como ela fala aqui. Que ela. Ela sempre. Sentiu um enorme vazio. Mas enfim. Minha gente. Nem tudo na vida. Vai ser exatamente. Como a gente quer. Nem tudo. Nem tudo. É do jeitinho que a gente idealiza. Do jeitinho que a gente planeja. O marido dela não gosta de baladas. O marido dela é meio estressado. Mas com certeza. Deve ter alguma coisa. Nesse estresse. Nesse não gostar de baladas. Que seja bom nele. Então espero que ela. Consiga focar no que ele tem de bom. E prosseguir a vida. Né? Prosseguir. Já que ele foi a escolha dela. Ela foi a escolha dele. Então que prosseguam. E que ela não volte mais a. Inventar nessas aventuras aí. Que ela se dedique ao casamento dela. Né? E enfim. É isso minha gente. E fica aqui. De novo. De novo. O alerta. Para a mulherada casada. Que está com o casamento mal assombrado aí. Invista minha gente. Invista as energias de vocês. Para reconstruir o casamento de vocês. Se vocês virem que não dá para reconstruir o casamento. Então acaba de vez. E vai seguir a vida de vocês. Mas não entrem em um segundo relacionamento. Com o primeiro ainda pendente. Porque não é bom. Não é bom para ninguém. Mas sabe por que é para ninguém? Não é bom. Tá bom? Bom Maria. Mais uma vez. Obrigada pela consideração. Obrigada pela tua disponibilidade. E confiança. Tá? Te desejo felicidades. Sempre. Para ti e para tua família. E vocês aí. Meu povo. O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a dizer sobre essa história? Vamos embora lá para os comentários. Porque sim. Eu quero saber. A opinião de vocês. Ok? Nos veremos lá nos comentários. E no próximo vídeo. Tchau, tchau.